50.1, a primeira e única de Ananimbeua. O governo do Pará está pagando o maior salário médio do Brasil aos professores. São quase 11.500 reais de remuneração. Além disso, o salário de quem está começando é 80% maior que o piso nacional do magistério. E ainda tem o vale alimentação de mil reais. E eu, que passei a vida dando aula aqui no Pará, fico feliz de ver o professor tão valorizado. Mãe! Ainda bem que a filha seguiu a vocação do pai. Valorizar o professor é transformar a educação. Governo do Pará. Comece o dia bem informado com as principais notícias do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. O trânsito e a previsão do tempo com muita prestação de serviços e análise dos assuntos mais relevantes do dia no Mix Atualidades com Valdo Souza. De segunda a sexta, às seis horas, aqui na Super Marajoara. TV Marajoara 50.1 e redes sociais. Tchau, tchau. 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 Direto dos estúdios de São Paulo para todo o Brasil. Padre Alessandro Campos. Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço. Gozar devagarinho, nas voltinhas dos seus braços, pra gozar dos seus carinhos e aliviar a dor que passo. Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço. Segura, Brasil. Segura, Brasil. A melhor banda do Brasil tá aqui com o Padre Alessandro Campos. Segura, vai lá. Vai lá, Kevin. Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que estou louco pra saber. O lugar que você mora, também quero lhe escrever. Marcamos a qualquer hora, um encontro com você. Você partiu me deixando na mais negra ansiedade. Sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Coração já não resiste, pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe minha tal de felicidade. É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece. Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franca e me esclarece. Boa noite, Brasil. Ave Maria. Já tava destreinado já. E o problema... O problema maior é que a gente tava acostumado a fazer o programa num espaço bem pequenininho. E agora aqui tem espaço sobrando. Olha o tamanho do nosso cenário. Olha que tamanho de estúdio. Isso sim que é um estúdio de televisão. Olha o tamanho. E principalmente porque o maestro, o sanfoneiro, o Lafa, o Vitão são um pouquinho... Fortinho. Um pouquinho fortinho, né? Então a gente tem que ter mais espaço. Então eu quero começar esse programa aqui, apresentando pro Brasil as pessoas que vocês já conhecem. A começar pelo nosso maestro Saulo, que se encontra aqui nesta noite. Mais um ano juntos. O nosso querido violeiro Felipe Viola, que nos acompanha também há tantos anos. Vou vim aqui no fundo com o nosso querido Tiago Baterista. O Tiago trocou a peruca hoje. Tá bonito. Dá um close lá no Tiago aqui. Vem cá. O nosso baterista aqui. Muito abençoe. Pronto. Não, o Tiago é esse aqui. Dá tchau, Tiago. Isso. E o nosso tecladista, que é o Rafael, que mais uma vez está conosco, nos acompanhando nesta noite. Aqui o Lafa, que é o nosso trompetista. O Lafa e o Vitão. O Mini Vitor. Que é o Mini Vitor. Isso. O Vitão está no navio fazendo um trabalho. E sempre ele manda o filho dele pra substituir, né? Aliás, os dois são os dois excelentes trompetistas. Faz um trechinho pra mim do Pombinha pra ver como é que é. Capricha, vamos ver. Segura, Gaetano. É só um trechinho só pra poder passar aqui, mano. É só pra bater na concorrente. É assim, ó. Se eu pudesse voar igual uma pombinha, eu voaria em busca do meu bem. Eu pediria as nuvens. Eu pediria aos anjos. E me ajudasse a encontrar o meu grande amor. Parou! Pronto, deixa a pombinha voando depois. Porque agora nós estamos fazendo o quê? Apresentando o nosso cenário. Ó, voltando por aqui, por gentileza, a grua ou algum dos câmeras que são muito bons. Mostrando um pedacinho aqui do nosso cenário. Olha que padre bonito que tá aqui nessa foto aqui. Aqui, nossa senhora. Podia botar uma foto sua, viu, maestro? Que a nossa audiência vai subir. Não, porque duas coisas que dá audiência na televisão. Ou beleza ou feiura. Aí a gente faz um contraste. Deixa a minha foto e a sua. Entendeu? Aí aqui, olha que coisa mais bonita. Mas escolheram bonita essa foto. O meu anel que os ladrões roubaram. Tô sem agora. E aqui, a cruz e Nossa Senhora que sempre nos acompanha em todas as estradas da vida. Esse telão bonito. E eu fiz questão de escolher esse fundo. Porque esse fundo é de uma igreja muito especial lá de Brasília. Que é a igreja de Dom Bosco. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Fantástica! Não pode deixar de faltar no nosso cenário. A imagem de Nossa Senhora e a cruz. Que realmente nos acompanha em todos os nossos shows. O livro mais vendido do Brasil. Que traz o título. Família é tudo igual. Só muda de endereço. Já comprou, Regina? O seu? Ok. É o mais vendido. Tá tão bem vendido esse livro. Que a editora Planeta já me ligou essa semana e disse. Padre, já estamos pensando em lançar o próximo. Que vai ser a história do caminho de Santiago. Que eu vou fazer de novo esse ano. Só que esse ano eu vou levar o Tiago. O Zoom. O Maestro. O Felipe. O Vitão. Você tá precisando fazer uma caminhadinha também. Certo? Muito bem. E eu queria então começar esse programa. Agradecendo a Deus. Agradecendo a todas as pessoas. Que trabalharam incansavelmente. Para que nós pudéssemos fazer esta estreia hoje. A estreia que deveria ter acontecido na semana passada. Mas que infelizmente por força maior. A gente teve que adiar para hoje. E como eu sou um homem que não gosto de adiar as minhas coisas na vida. Eu digo. Chega de adiar. Já passamos. Já superamos todos os problemas. Agora vamos voltar no ar ao vivo para todo o Brasil. E de casa nova. Agradeço a Deus. E a todas as emissoras por onde passei. Desde a primeira que foi a TV Aparecida. Depois a TV Século XXI. A Rede TV. A Gazeta. E a Rede Vida. Agora. Ao vivo. Toda terça-feira. Aqui. Na Rede Brasil de Televisão. Obrigado. Ao Dr. Marcos Tolentino. A Dra. Vanessa. Amigos. De longa data. Que abriram as portas desta emissora. Para que eu. Padre Alessandro Campos. Com a minha equipe. Pudesse. Estar aqui. Toda semana ao vivo. E levar alegria. E bençãos de Deus. Para todo o nosso Brasil. E para todo o nosso mundo. Obrigado as nossas câmeras. Estamos aqui com tudo novo. Ano novo. Vida nova. E renovação mesmo. Câmeras profissionais. Muito obrigado pelo carinho. Queria começar até apresentando. Porque os câmeras são bonitos. Mostra o número 4 aqui. Não. Você. O câmera de aqui. Mostra ele aqui. Isso. Quem é o seu nome? Dario. 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 Dario é um dos nossos câmeras. O câmera 4. Vamos mostrar esse careca aqui. Vamos cá. Esse aqui. Vem para cá. Isso. Qual é o meu nome? André. 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 Olha lá o cabelo do Thiago. Tá vendo só? Cabelo caríssimo. Ele vai dizer para você. Onde é que ele comprou. Para você colocar na semana que vem. Ou então você vai usar o Natomaster. Depois eu vou fazer a propaganda. Você vai ver como é bom. Cresce o cabelo até onde você não quer. O outro câmera. Que está aqui. É o câmera 2. Quem é? Ricardo. Apresenta o Ricardo para o Brasil aqui. Isso. E tem o da grua também. Até que enfim a gente conseguiu um programa com grua. É. O que eu tanto pedi. Eu vou explicar para vocês o que é a grua. Mas vou apresentar primeiro aqui o cara que está comandando a grua aqui. Qual é o nome? Ricardo também. Ricardo também. Vou mostrar para o Brasil o que é a grua. A grua é isso daqui ó. É uma câmera. Que é caro né. Tem que. Por isso que nem todas as televisões tem. Porque tem que ter muito dinheiro para ter isso aqui. E essa grua é uma câmera que começa a passear. E ela passeia assim no céu. E mostra até o que vocês não podem ver também. Sabia não? Sabia não? Tem que tomar cuidado com a grua. A grua condena a gente viu. Então era um desejo meu de muitos anos. De fazer um programa tendo equipamentos assim profissionais. Principalmente a grua que faz uma diferença muito grande no nosso programa. Quero agradecer a todo o pessoal da equipe técnica. Pode mostrar os bastidores. Não tem problema viu diretor. Porque o pessoal gosta de mostrar. Mostrar que a televisão que é a Rede Brasil é grande. Aqui está o nosso técnico de som. Que é o Lucas. Qual é o nome? Lucas. Dá uma boa noite aí para o Brasil. Boa noite Brasil. Pronto. Olha só o que é que precisa para colocar um programa de televisão no ar. Olha isso aqui ó. Equipamento caro. Temos aqui o dono. O nome? Bragueto. Bragueto. Iluminação. Iluminação. Giovanna aqui ó. É mesa de iluminação. Mesa de som. E aqui tem uma plateia aqui. Que é uma plateia muito especial. Passa a câmera rapidinho nele. Depois eu vou apresentar um por um. Mas eu quero que vocês conheçam isso daqui. Grua. Mostra o que é o tamanho da Rede Brasil. Olha só o tamanho dessa televisão. Olha aqui ó. Aqui acontece o jornalismo. Aqui é onde vocês assistiram o jornal Brasil News com o irmão Henning. Olha só. E nós estamos em apenas um pedacinho da televisão. Apenas um trecho viu. É um. Ah o Silas aqui. O Silas nosso técnico de som. Dá uma boa noite aqui Silas. Boa noite. Tudo bom? O Silas é o nosso técnico de som. De muitos anos. E técnico do Zezé de Camargo e Luciano. E tantos artistas importantes. E é também o técnico que fez o som da Santa Ceia. Dois mil anos atrás. Não é isso? E toda essa galera que está aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Que não conhecem a doutora Vanessa. A esposa do doutor Marcos Tolentino. Que está aqui com o filho também. Pode dar um close nela lá diretor. Porque ela tem vergonha. Mas não tem problema. Pode mostrar. Olha lá. Essa é a dona da televisão. Uma das donas. Aquele é o herdeiro. Aquele de branco ali é o herdeiro. É o filhão. É. E essa galera toda. A minha mãe que está de vermelho aqui. A Thalita e o Luíde. Meu cunhado. O que esse filho da mãe está fazendo aqui? Você não foi convidado para estar aqui. Eu vou te contar. É. É muita maldição para um dia só. Não é? Bom. E assim a gente começa o nosso programa. Agradecendo a Deus. A todas essas pessoas. Ao meu diretor. Que é o Maurício. Que está lá no carro link. Comandando toda essa situação aqui. Como eu disse. Nós estamos apenas em um pedacinho só da televisão. Porque a televisão é imensa. Vai quase duas quadras daqui lá para o fundo. Então a gente só está em um pedacinho da televisão. E o nosso diretor. Que vocês vão conhecer depois. Que é um dos maiores e melhores diretores de televisão desse Brasil. Que é o Maurício. Ele está lá no Twitter. Onde acontece todas as situações de câmeras. Enfim. Toda a tecnologia que faz com que esse programa vá apuar. Eu quero apresentar eles para vocês também. Porque ele é muito conhecido. Mas muitas pessoas não sabem da figura dele. Conhece o nome. Quando fala do Maurício. Nossa. É um excelente diretor de televisão. Uma pessoa não sabe. Pensa num homem bonito. Dois metros e meio de altura. Loiro de olho azul. É uma coisa impressionante. Não é isso diretor? Boa noite. Fala na voz de Deus. Muito obrigado. Já estou começando a gostar desse diretor. Já estou começando a gostar dele. Porque o outro só brigava comigo. Só me xingava. Esse já está começando a me elogiar. Mas é coitado. É porque ele não me conhece ainda. É só o primeiro programa. Do segundo em diante diretor. O bicho vai pegar para o seu lado. Você pode ter certeza. Viu? Bom. Agora vamos fazer uma música com reflexão. Que eu quero rezar. Para todas as pessoas do Brasil. Que estão aguardando já há um tempo. Esta oração. E eu queria pegar aqui. Que você é evangélico. Não é? E uma música bem bonita da sua igreja. Que você toca lá para o seu pastor. Vamos pensar. Entra na minha casa. Você conhece essa? A nota é essa maestro. Como o Zaqueu. Eu quero subir. O mais alto que eu puder. Só para te ver. E olhar para te ver. E chamar a tua atenção. Não é isso? Lá na sua igreja você não canta assim, Tiago? Então canta. Quero ouvir. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Canta comigo. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Bem lento, bem lento. Só eu, Tiago. Assim, ó. Comigo aqui, ó. Maestro. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. É isso que eu peço a Deus nesta noite de hoje. Que o Senhor venha fazer um milagre muito especial na minha e na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque eu preciso dizer para você o seguinte. Que a gente vai embora. A gente vai embora e fica tudo por aqui. Todos os planos que fazemos. Os nossos trabalhos. As dívidas que nós acumulamos. As parcelas do carro do ano que a gente comprou. Só para ter status. As viagens internacionais. Os estudos. As nossas mesquinharias. As nossas mesquinharias. A nossa prepotência. Nossa arrogância. E principalmente. O dinheiro que acumulamos. O dinheiro que acumulamos. Aliás. Eu já disse a vocês. Várias vezes. Que caixão. Não tem gaveta. Tudo vai apodrecendo. Tudo fica. E a vida continua. Ela segue. As pessoas superam todas as perdas. E a vida continua. Tá bom. Padre Alessandro. Mas o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você. Meu irmão. E minha irmã. É que a gente vai embora. E todas as nossas atitudes grosseiras. Todas as nossas brigas. Tudo isso que eu estou falando agora. Só serviu. Para nos afastar. De quem realmente amamos. E de quem somos amados. E de quem somos amados de verdade. Porque a gente vai embora. E tudo continua. E sabe o que é mais interessante com o passar do tempo? Quem continua aqui. Consegue perceber que a nossa presença. Ou a nossa ausência. Não faz a menor diferença. Eu vou contar para vocês um pouco da experiência. Que eu vivi. Há uma semana. É. O Brasil todo sabe. Aliás. Foi. Foi notícia aí. Em quase todos os jornais. O assalto. É. Que aconteceu na minha casa. Em Mogi das Cruzes. Onde eu aqui em São Paulo. Onde eu aqui em São Paulo. Me preparando para ir para Mogi. Eu iria fazer uma live ao vivo. À tarde. Como eu faço todas as semanas. Da minha casa. Para fazer a abertura dos presentes que eu ganho de vocês. São presentes que vem do Brasil inteiro. Então. Eu liguei para minha mãe. Mandei uma mensagem para ela. Estou indo para aí. E de repente. Eu começo a ligar para minha mãe. E ela não me atende mais. Olha que estranho. Minha mãe nunca fica assim tanto tempo sem me atender. Mas tudo bem. Pode ser que ela esteja no banheiro tomando banho. Pode ser que ela esteja fazendo a janta. Esteja ocupada. Daqui a pouco ela retorna. Eu comecei a falar com outras pessoas por telefone. Quando de repente recebo uma ligação. Do delegado de Mogi das Cruzes. Doutor Francisco Del Poente. Do primeiro DP. E a minha mãe ao lado. Eu só escutava os gritos dela. De choro. E resumindo. Padre. A sua casa foi assaltada. Uma Kombi conseguiu entrar dentro do condomínio. Onde eu tenho a minha casa. Dentro do condomínio que tem um sistema de segurança. Aliás tinha um sistema de segurança. Com seguranças na porta o tempo todo. Há cerca de 15, 20 dias. Quase um mês. Mudou o síndico. Então o síndico. Junto com os moradores. Acharam por bem. Despedir os funcionários. Que estavam lá na portaria. Na guarita. E adotaram um sistema de segurança. Com aquele porteiro eletrônico. Por reconhecimento facial. O curioso é que. Uma Kombi com cinco bandidos. Com cinco ladrões. Com cinco filhos de Deus. Entram dentro do condomínio. Abordam a minha mãe. Chega o meu padrasto. E a tarde inteira ali. Por um tempo. De muito terror. Aonde está o cofre. Cadê o dinheiro. O padre tem dinheiro. O padre tem joia. O cofre. A minha mãe estava morando comigo. Há seis meses. Imagine só o desespero dela. E a todo tempo. Um dos. Dos criminosos. Ameaçava. Cortar o braço dela com a serra. Ameaçava cortar o braço do meu padrasto. Ah vocês não vão dizer não. Então vamos cortar o braço. Vamos cortar o pescoço. Se tivesse cortado do meu padrasto. Não tinha tanto problema também não. É. Mas. É. Uma pena que meu cunhado Luíde não estava lá. Podia ter sido ele também. É. Ai ai. E aí. A gente hoje ri. Porque tem que brincar. A gente tem que levar a vida mais leve. E eu sempre fui assim. Eu sempre levei a vida mais leve. Sempre fui uma pessoa muito alegre. Muito feliz. Mas vivemos momentos de terror. E eu achei muito interessante porque. Antes de mais nada até. Antes mesmo de concluir esta reflexão. Eu quero agradecer o carinho do Brasil. De tantas pessoas que foram solidários comigo. Inclusive o comentário de uma senhora que entrou no meu Instagram. E ela disse assim. Eu tenho algumas pessoas que me amam muito. Essa é uma delas. Ela disse assim. É. Se o senhor parar de dançar um pouco. E rezar. Mais do que o senhor dança. Os ladrões não vão roubar a sua casa. Eu até pensei em dar uma resposta daquelas. Que eu gosto de dar. Mas eu preferi dizer o seguinte para esta senhora. Que os ladrões. Levaram apenas bens materiais. Mas a minha fé. E a alegria. Essa ninguém pode roubar. Porque ela vem de Jesus Cristo. E incomoda muita gente. O maestro está dizendo o que? Para trocar de microfone. Pode entrar. Vim aqui. Sem problema. Programa ao vivo é assim. Isso. Alô teste. Está melhor? Ok. Diretor. Posso continuar? Então quando a gente é alegre. Quando a gente é feliz. A gente incomoda muita gente. Como é que chama aquela musiquinha. Que tinha. Que você canta assim. Que alguém incomoda muita gente. Dois incomoda muito mais. Ah um elefante. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomoda muito mais. É. Uma véia frustrada incomoda muita gente. Duas véias frustradas incomoda muito mais. É. E é isso que acontece. Sabe por quê? Porque gente assim. É gente amarga. É gente que não conhece Jesus Cristo. É gente que não viveu a experiência do amor. Da alegria. Do perdão. Do abraço. Do afeto. E tem uma meia dúzia de gente assim. Que vive o tempo todo nas redes sociais. Somente para poder julgar e criticar. Que feio. Que feio. Sabe o que diz a palavra? Abram. Vem aqui a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7. Essa é para você também. Viu maestro? Porque eu de vez em quando eu vejo você julgando as pessoas aí. É verdade. E o que que diz em Mateus capítulo 7. Vou mostrar agora. Aliás eu ganhei aqui uma. Como é que chama isso? Foi o Tamir lá de Israel. Que veio de Israel e me deu de presente. Isso é igual do Valdomiro. É. O câmera pode vir aqui. Dar um close aqui na Bíblia para mim. Para mostrar igual o Valdomiro faz lá na igreja. Eu quero mandar um abraço para o apóstolo Valdomiro. Que é uma pessoa muito especial. Eu sei que ele gosta muito de mim. E ele tem essa canetinha que eu sei que quando ele está pregando. Aí ele fica mostrando essa mãozinha aqui. Pode vir aqui em cima assim. Isso. Ó. Quer ver? Então vem aqui com a mãozinha. Tá vendo aqui? É assim que leva? É assim né? Isso. Ó. Então para as pessoas que são frustradas na vida. Não julgueis para não ser de julgados. Pois com o julgamento com que julgais sereis julgados. E com a medida com que medis. Sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão. Quando não percebes a trave que está no teu. Ou como poderás dizer ao teu irmão. Deixa-me tirar o cisco do teu olho. Quando tu mesmo tens uma trave no teu. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. E então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E assim eu quero. Agradecer mais uma vez. A Deus. Agradecer a vocês. Minhas queridas velhinhas que eu amo tanto. Agradecer a Rede Brasil de televisão. E dizer. Que a partir de hoje. Toda terça-feira. Nós temos um encontro marcado. Para você ser abençoado. Com a alegria. Com a música. Com as bênçãos. E com o entretenimento. E dizer também. Que junto conosco. Nós não podemos esquecer e deixar. E lembrar da presença. Da querida. Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida. Que nos acompanha. E que agora abençoa você. Pessoal. Isso. Comigo assim ó. Não peça. Pra te explicar. O que eu não consigo entender. Já faz tanto tempo eu sei. Esperava você. Esperava você. Você veio em forma de nuvem. A força maior me faz crer. Em eras de tempos antigos. Eu já pertencia a você. Maria. Maria. Sou o sangue com a carne. Conheço. Tuas entranhas. Me esconde das grandes ciladas. Maria. Me põe. Pra dormir. Tua mão delicada escreve. A estrada que eu tenho. A seguir. Maria. Oculta minha face. Às vezes. Preciso mentir. Mas não te escondo as verdades. Teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça. Maria. Maria. Pra você não crescer. Maria. Sou o sangue com a carne. Sou o sangue com a carne. Conheço. Tuas entranhas. Me esconde das grandes ciladas. Maria. Me põe. Pra dormir. Tua mão delicada. Tua mão delicada escreve. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci Maria, 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 mãe Olha pra Nossa Senhora aqui, você que está em casa E diga pra Nossa Senhora que você nesta noite quer ser abençoado Que ela te cubra com o manto sagrado Te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Diga pra Nossa Senhora que a Rainha e Padroeira do Brasil Nós estamos na Rede Brasil A Rede Brasil de televisão E dentro da Rede Brasil Entra hoje a Padroeira do Brasil Que também será a Padroeira desta televisão Pra te abençoar Pra abençoar todos os funcionários que aqui trabalham e vivem Pra abençoar todos os telespectadores Todos os devotos de Nossa Senhora apareciam Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Coloque a mão no seu coração Curve a tua cabeça e deixe o Padre abençoar você Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Desça sobre você Sobre a sua família Sobre a Rede Brasil de televisão Doutor Marcos Tolentino A doutora Vanessa O seu filho A sua família Sobre todos os telespectadores Desta televisão A bênção de Deus Todo poderoso Livrando e os protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Boa É uma música animada antes Vai lá, capricha Segura, concorrente Tá apanhando com gosto, hein Pode entrar, pode entrar Pode entrar Tá aparecendo ao vivo Se eu pudesse voar Igual uma pombinha Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar O meu grande amor Vou a pombinha branca Vou a pombinha branca Vou a pombinha branca Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Segura, vai lá Toma, concorrente Como é que tá a audiência aí, Guilherme? Tá apanhando a concorrente? Isso Leva com gosto Aqui comigo bebeu O bicho pega Sonhei vivermos felizes Inseparáveis Te testemunha a lua O céu e o mar Hoje só restam lembranças Do que você me deixou Vivo ouvindo distante Os sinos do amor Comigo Vou a pombinha branca Vou a pombinha branca Vou a pombinha branca Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Muito bem Agora Oi? Alguém falou alguma coisa comigo? Não, não É o Merchan agora Eu tava até esquecendo O diretor Que o nosso programa Aqui vai ter Merchan Porque tá todo mundo Preocupado se tem Merchan Ou se não tem no programa Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Eu quero agradecer Primeiramente A todos Os Merchandetes Que eu trabalhei ao longo desses anos Em outras emissoras Quero agradecer os parceiros Que é super importante Ter essa parceria Na televisão No programa Mas quero dizer também Que eu não trabalho Só por dinheiro Porque se não Eu seria incoerente Com a minha vida Com o meu ministério Com a minha vocação Claro que dinheiro é importante É bom E todo mundo gosta E todo mundo quer Porque é a mola do mundo Ninguém vive sem Pra tudo isso aqui Acontecer Ele precisa de dinheiro Vocês sabem Quanto custa Colocar no ar Um programa desse Com profissionalismo Não com amadorismo Com amadorismo Muita gente faz Faz televisão Agora Com profissionalismo Um programa desse Chega a custar De 300 a 500 mil reais Por programa Por programa Isso chama-se profissionalismo E é óbvio que Tudo isso A gente também conta Com ajuda E com apoio Dos parceiros Dos comerciais Então Mas eu Eu quero agradecer Todos os parceiros Que vieram comigo Aqueles que por algum motivo Também não vieram Ou virão Porque eu sei Que tem muitos Que estão nos assistindo Pra poder fazer o teste Pode fazer o teste Porque aqui o bicho pega Se testar aqui Vai ter um resultado bom É a instrução De um profissional Aqui o telefone toca Bebê É Até porque A Rede Brasil É uma televisão enorme Tá em todo o Brasil O Brasil inteiro Tá assistindo A Rede Brasil As minhas veinhas Tá todo mundo assistindo E eu quero aproveitar A oportunidade Pra falar com as minhas veinhas Sobre a Artrofix Já já vou falar Sobre a Artrofix Pra Power Que é pra você Que tá com artrite Artrose Osteoporose É Tudo isso que acontece Depois dos 40 Eu já tô quase vivendo isso Esses dias eu acordei Com uma dorzinha Aqui no joelho E eu fui no médico E o médico disse pra mim Padre É Já é Os sinais de artrite Artrose É o sinal do zenta Dos 40 Não é isso Felipe? É Que também inclusive É você Porque não adianta você dizer Que você tá Ai ai Tá zombando da minha cara Por quê? É Então Eu quero falar Com as minhas veinhas Sobre a Artrofix Mas antes eu quero aqui Conhecer pessoalmente O primeiro Merchandete Dessa noite Que é Como que é o nome dele mesmo? Que eu esqueci diretor O André Tudo bem André? Boa noite Deus abençoe Obrigado Satisfação Estar aqui Conhecê-lo Que alegria Você também é bem sorridente Uma pessoa Parece que é super amável Seja muito bem vindo Ao nosso programa Obrigado Que você tenha muito sucesso Com a gente Que a Artrofix também Possa viver momentos De muito sucesso Aqui com a gente Mas sobretudo Eu quero dizer pra você O seguinte Seja bem vindo Ao nosso programa Ao programa Padre Alessandro Campos E fique tranquilo Porque eu não sou tão bravo Assim como as pessoas Falaram pra você Tá bom? Eu sou gente boa Só me falaram bem Só falaram bem? Ah, então tá bom Então Mas o Felipe falou Que alguém falou pra ele Que falaram Que eu era muito bravo Não foi isso, Felipe? Fica no seu canto aí Tá bom? Quietinho E não se mete Na produção do meu programa Apenas se limite A tocar a sua viola Você sabe que as coisas Pro celular não tá muito bem Que já não é fácil Então tá bom Vamos falar com o André aqui Porque o assunto agora São dores no corpo Nós vamos falar a verdade Ninguém merece viver com dor Então eu estou aqui com o André Que chama-se André Lara Que vai trazer a solução Desse problema pra você Mais uma vez seja bem-vindo, André Obrigado, Padre Muito obrigado Parabéns pelo programa Parabéns por tudo Muito feliz de estar aqui com o senhor Olha, é isso mesmo, viu Padre Não dá para viver com dor Se você sente dores no corpo Dores nas articulações Inchaços Ou talvez já tenha desenvolvido Até mesmo doenças Como a artrite A artrose E a osteoporose O Artrofix Power Vai ajudar você Olha Essas dores Vamos lá, Padre É o seguinte O Artrofix Power Ele é um produto feito Para a saúde das articulações Então você que sente dores Nas articulações Você que está sofrendo com artrite Artrose Osteoporose O Artrofix Power Traz componentes naturais Sem contraindicação Componentes que vão ajudar O seu corpo A recompor as suas cartilagens E vai tirar de você A inflamação A dor que você sente Nas articulações Então nós temos O senhor falou das suas velhinhas Tem as novinhas E os novinhos Que já tem problema De artrite Artrose Bastante Principalmente depois dos 40 A gente fala dos 20 Pega o telefone O telefone está aí No rodapé da sua televisão O telefone é o 0800-552-3333 Duas vezes a idade do Cristo Pronto Duas vezes a idade do Cristo É verdade Então é 0800 Porque o 0800 é grátis É de graça Pode ligar de qualquer lugar do país Sem crédito no celular Pode ligar Então 0800-552-3333 Duas vezes a idade de Cristo 0800-552-3333 O Artrofix vai chegar aí No conforto da sua casa Em qualquer lugar do Brasil Você ligando E adquirindo o Artrofix Além de você estar Colaborando com a gente Você está cuidando Da sua saúde Que é o mais importante Não é isso André? É isso aí O Artrofix Power Olha só padre Ele traz o colágeno tipo 2 O melhor colágeno tipo 2 Que existe no mercado brasileiro Ele também vem Com o cálcio de ostra O melhor cálcio que existe Para o organismo do ser humano Magnésio quelato E a vitamina D3 Então esses componentes Unidos no nosso organismo Vão recompor as suas cartilagens Vão tirar a dor do seu corpo E ó padre Só porque hoje é o seu programa É especial Vamos fazer uma promoção especial Eu estou olhando aqui O livro do padre Alessandro Campos Sabe que este hoje Já é um dos maiores Um dos livros Que é mais vendidos do Brasil Lançado aqui no ano passado Pela editora Planeta Que traz como título Família é tudo igual Só muda de endereço Eu imagino que quem ligar agora Nesse telefone Bota o telefone no GC Por favor diretor Eu imagino que quem ligar agora Nesse telefone Que é o 0800 552 3333 Vai ganhar de presente o livro É isso? Vai ganhar de presente o livro Vai ganhar dois meses grátis De tratamento E é autografado aí Isso aí Posso mostrar aqui Dá um close aqui no livro Que está autografado Isso O padre assinou com as próprias mãos Todos os livros Então você que ligar agora No 0800 552 3333 Você vai adquirir o seu kit De tratamento anual Com o Artrofix Power Vai cuidar da sua saúde Vai investir na sua saúde Porque você merece cuidar de você A Brasil Vida vai te presentear Com dois meses grátis de tratamento E ainda o livro mais vendido do Brasil Do padre Alessandro Campos Autografado pessoal Então não perca tempo Ligue agora 0800 552 3333 É a Brasil Vida cuidando da sua saúde Agora eu quero aproveitar a oportunidade André Porque eu queria que você levasse o recado Lá para o dono da sua empresa E diga para ele Que eu não vou mais assinar livro Porque eu passei a semana inteira assinando Eu assinei mil livros Então eu sei que esses mil livros vão acabar hoje Obviamente E se semana que vem Vocês quiserem fazer promoção Que seja o livro sem assinatura Porque eu não sou obrigado a sentar Então tem que aproveitar agora Essa promoção da Brasil Vida Eu passei a semana inteira assinando Foi mil livros O Mário Que ele mandou Cheio de caixa Ele falou Padre vou estar mandando uns livros Para o senhor autografar Ele falou Estou mandando uns livros Porque a Arturofix Quer dar de presente Para quem ligar no 0800 552 3333 E adquirir a Arturofix A gente quer dar de presente Falei Tá bom Então eu estou pensando Que vai chegar uns 15 Uns 20 livros E chegaram 12 caixas de livros Para ser mais exato Foram 1.200 livros Ele assinou tudo com as próprias mãos Assinei todos com a própria mão Livro por livro E tenho que dizer para você Que assinei e não assino mais Então a partir de semana que vem Quem quiser Vai ganhar o livro sem assinatura Então O que é isso meu filho? Calma O que é que está soltando essas porcaria aí? Agora Quer dizer que antes era o Neguinho Agora é Agora é o Neguinho Ah tá Eu estou entendendo Por que ele está ficando desse jeito É É porque levou um pé no traseiro da mulher Também é outro É outro E aí É Nesse quadradão aqui Nesse tablado aqui Tem mais É Depois eu vou contar Isso Tem mais Né maestro? Mas olha só Os espectadores estão ligando aqui E pedindo para o senhor Continuar assinando o livro Que a bênção do senhor É uma das coisas mais importantes Que vai junto com a palavra Que está nesse livro Que é maravilhoso Olha só hein Não vou assinar não 0800 Obrigado aos nossos queridos telespectadores Obrigado pelo carinho O telefone qual que é mesmo Diretor é 0800 552-33-333-333 Obrigado querido Deus abençoe Até a próxima Se Deus quiser Bom te ver Manda Manda maestro A próxima música Qual vai ser Capricha Vai lá Quero ver O que é que eu sou sem Jesus Nada 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 Sem Jesus O que é que eu sou Nada 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 O que é que eu sou sem Jesus Nada Nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada 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 Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Coração precisa De abrigo e de luz Que só no Senhor posso ver Eu posso ver No cheiro da flor Nas coisas do amor Ele quer nos ensinar Que a chave pra vida Nunca está perdida Responda que eu vou perguntar Eu vou perguntar O que é que eu sou sem Jesus Nada 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 Sem Jesus O que é que eu sou Nada 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 O que é que eu sou sem Jesus Nada 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 Sem Jesus O que é que eu sou Nada 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 Segura Brasil Rede Brasil de televisão Ao vivo pra todo o Brasil E o que é que eu sou sem Jesus Nada Nada Canta comigo assim você que está em casa Quero ver Vai lá O que é que eu sou sem Jesus Nada 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 Sem Jesus O que é que eu sou Nada 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 O que é que eu sou sem Jesus Nada 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 Sem Jesus O que é que eu sou Nada 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 O que é que eu sou sem Jesus Ah, então é verdade Achei que fosse mentira O nosso diretor Maurício está dizendo Que nós temos algumas homenagens De alguns artistas Mas que artistas são? Você vai soltar aí o VT? Mas, ahn? Tá, então tá bom Quero ver, solta agora O Brasil está esperando Viu, Padre Alessandro? Boa sorte aí no seu programa E assim que tiver uma datinha livre pra mim Eu vou até aí com muito carinho Parabéns, quem é de Brasil? Parabéns, Padre Alessandro Alô, amigo Padre Alessandro Uma paz aqui do Jean pra você E aqui do Giovanni A gente está aqui pra te desejar Boa sorte nessa estreia na Rede Brasil, né Jean? Sucesso nessa nova etapa Que Deus te conhece cada vez mais Como sempre a vez foi Pode contar sempre com a gente Verdade, Jean Um abraço E fique com Deus Meu nome é Padre Alessandro Na Rede Brasil de televisão Alô, Padre Alessandro Parabéns pela estreia Agora na Rede Brasil de televisão Estou aqui pra desejar muito sucesso Estou aqui pra desejar muito sucesso Com certeza será uma nova etapa De muitas alegrias E muitas coisas boas Parabéns pela estreia Muito sucesso Saúde, paz e aquele abração do Rio Negro Valeu, Padre Alessandro Alô, Padre Alessandro Alô, Padre Alessandro Estou adentrando o seu programa Para desejar ao Senhor E a sua equipe Muito sucesso Muito mais sucesso Na Rede Brasil de televisão Padre Alessandro Muito obrigado por você ser Meu grande amigo Caba não, mundão O que é que eu sou sem Jesus Nada, nada, nada Uma surpresa boa ainda Bom, primeiro eu quero agradecer A produção Por ter preparado essas surpresas O Sérgio Reis Que é uma pessoa muito especial Obrigado Sérgio Que está nos assistindo agora ao vivo Já nos mandou mensagem aqui Segundo os meninos O Jean Giovanni Obrigado pelo carinho Jean Giovanni Obrigado Marcelo Costa Que é uma pessoa muito especial Para o Brasil Para todos os sertanejos Para mim Você sabe o quanto que Que você foi E é importante na minha Na minha carreira Na minha profissão Não na minha vocação Mas na minha profissão E na minha carreira artística Eu só tenho que dizer Muito obrigado E feliz Ao vivo Ao vivo Alô 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 Pronto Alô Pronto Valendo Valendo Pronto É assim Programa ao vivo é assim Fica tranquilos Isso acontece Então agradecendo Porque o programa não é gravado Quando o programa é gravado A gente tira essas 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 gordurinhas Essas falhas Mas eu acho que eu imagino Que alguém passou ali atrás Lembra que eu falei diretor Fecha a porta lá atrás Que algum miserável Vai passar lá E vai pisar no fio Verdade E eu tenho certeza absoluta Que foi o zoom Que passou ali atrás Exum Já falei pra você Não passar aqui atrás Porque aqui tá cheio de fio Miserável aqui Exum Não é pra você ir lá agora Buscar água Buscar Tá buscando água pra quem? Não Quem? Não é pra buscar água Pra ele É Tira o zoom daqui Segurança Faz favor Ô tampinha Leva embora Leva embora Leva embora pra lá Eu sabia cara Eu avisei Eu falei pro diretor Eu falei diretor Alguém vai passar ali atrás E vai pisar no fio É o zoom É Quanto mais eu rezo Mais assombração aparece É Fio de uma Jesus Bom Obrigado Marcelo Costa Obrigado Sérgio Reis Obrigado Jean Giovanni Obrigado Rio Negro Da dupla Rio Negro e Solimões E quero lembrar que Maestro diretor Nós precisamos agora A partir de semana que vem Convidá-los pra vir no programa Cada terça-feira Trazer um artista Uma terça trazer o Sérgio Reis A outra terça O Jean Giovanni A outra terça O Marcelo Costa O Rio Negro e Solimões Que são parceiros e amigos Muito amigos Obrigado Já anota o telefone deles aí Que eu tenho O contato deles depois Pra você fazer um contato especial Com eles aí Viu diretor Uma música do Sérgio Reis Um trechinho Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ourovinho De longe eu avistava A figura de um menino Que corria Abre a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante Seu moço Que é pra eu ficar Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante A toquei Tá bom, tá bom Uma do Jean e Giovanni Aquela vamos dar as mãos Não é isso? Aê garoto Obrigado Jean e Giovanni Pelo carinho E a gente homenageia vocês assim ó De uma cachaça boa Não abro mão Por isso nunca tem que ser no braço Só obedeço as ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já montei cavalo bravo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acreditem se quiserem Pra chegar onde cheguei Abre mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorri e cantar Para o meu povo Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo Perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo Perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafinar Tente outra vez Uma do Rio Negro e Solimões Que ele falou É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Só de sorrir Tá caindo E embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma Tá bom? Do Marcelo Costa, maestro Você sabe que eu gosto daquela Do Marcelo Costa Fui convidado pra cantar Num baile Numa cidadezinha do interior Salão abafadinho No palco de novo No palco de novo No palco No palco de novo É na sola da bota É na sola da bota É na sola da bota De novo, maestro Fui convidado pra cantar Num baile Numa cidadezinha do interior Salão abafadinho No palco improvisado Que não aguentava O peso do cantor Foi naquele baile Que eu conheci Uma linda morena Que era um perigo Foi só cantar O chote Oferecer pra ela Quis subir no palco Pra cantar comigo Foi só cantar Foi só cantar Foi só cantar o chote Oferecer pra ela Que subir no palco Pra dançar comigo E aí Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena No palco subiu Caiu o palco O palco caiu Na hora que a morena Na hora que a morena No palco subiu Maravilha Maravilha Alessandro ao vivo Uhul Tem a perfidia maestro Você lembra dela É, que nota que é Como começa mesmo Te amei Como ninguém te amou Querida De ti o menor gesto adorei Esquecido da própria vida Perfidia Mandaste embora Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraída No ambiente luxuoso Em que tu sempre vivia Tu deixastes Que mudassem Minhas flores E meu buquê De fantasia E agora Que adoras A quem te magoa Perdoas pelo bem Que eu te quis Perdoas E serás feliz Tcharará 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 Rede Brasil Olha quem chegou aqui O Té de Contra O maior prazer, cara Tudo bom, meu irmão Deus abençoe Que bom te ver aqui Seja bem-vindo a esta casa Glória a Deus pela sua vida Que Deus te abençoe Amém, obrigado Que seja longa A sua caminhada aqui na Rede Brasil Com muito sucesso E eu tenho certeza Que você vai fazer o seu trabalho Com muito carinho Como você sempre fez Obrigado Prazer É um prazer estar aqui Estar representando a Vivenda do Brasil Empresa que está contigo já há oito anos Cerca de oito anos Oito anos E começando já com o tratamento mais vendido na Vivenda do Brasil Tratamento esse que já está no mercado há 27 anos Com o mesmo nome Na mesma empresa E posso dizer que é o tratamento mais antigo no programa do Padre Alessandro Campos Sem sair do ar É verdade Nunca Se manteve aí esses anos todos É com muito prazer que a gente fala desse tratamento Que é específico pra livrar a pessoa Desse mal terrível que é o alcoolismo O alcoolismo ele quando entra num lar O lar deixa de ser lar Começam as brigas As discussões Os desentendimentos O marido muitas vezes Se é ele o alcoolista Começa a se ausentar de casa Começa a evitar o contato justamente Pra não ter aquela questão de cobrança E quando chega Já chega batendo na mesa discutindo Porque não quer que ninguém fale nada Verdade E aí vem sempre aquelas discussões intermináveis A gente sempre fala sobre a violência doméstica A violência física Agora existe uma violência que é terrível Que é a psicológica São as palavras Que magoam Machucam E é muito difícil A gente sempre fala Padre que ninguém sai da casa dos pais Pra sofrer num relacionamento Quando o alcool entra Por exemplo Então a gente já sabe também Que não adianta ficar discutindo Nesses 27 anos Que esse tratamento existe A gente aprendeu Nessa trajetória De que discutir Não vai fazer a pessoa parar de beber Ela precisa de ajuda Aí vem aquela questão Padre Eu sei o que eu estou fazendo Eu paro quando eu quiser Todo mundo é macho Todo mundo é mulher Eu sei o que eu estou fazendo Já ouvi muito isso Já ouvi demais Gente, ajude Mesmo que a pessoa não queira a ajuda Coloque em prática esse tratamento Que é 100% natural Não é remédio Muitas pessoas me perguntam Nas minhas redes sociais André, aquele remédio Pra pessoa parar de beber Primeiro Não é remédio É 100% natural Que age diretamente No sistema nervoso central Fazendo com que a pessoa Tenha uma aversão à bebida É aqui que a pessoa está dominada O vício domina a pessoa Aqui, no sistema nervoso É no cérebro E é aqui que o TED-Control vai agir Fazendo a pessoa perder o prazer Eu sempre cito o exemplo Quando você vai tomar uma cerveja E você não está afim de tomar Mas, nada aí Vou tomar um golinho Aí você vai tomar Ela não desce É assim a sensação que a pessoa tem Com o TED-Control Então, olha Não precisa empurrar o tratamento Ah, você vai ter que se tratar Não precisa Quando o seu marido falar Meu amor, vai pegar uma cerveja Fala, pera aí, meu bem Leva a cerveja Eu vou lá Mas coloca 20 gotinhas de TED-Control A mulher sabe Ó, são 10 gotinhas duas vezes ao dia Mas jacoalha porque a fórmula é concentrada Aí você vai colocar Repara aqui no copo Que não vai alterar a cor Não vai alterar o sabor Ou seja Você vai tratar a pessoa que você ama Sem ela saber E ela vai parar de beber Achando que foi por conta própria É aí que é o sucesso do TED-Control A gente, nesses 27 anos Milhares de pessoas já largaram a bebida Através desse tratamento E é por isso que ele existe há muito tempo E hoje já está em mais de 300 clínicas Que trabalham com pessoas viciadas A bebida alcoólica Então a gente fala com propriedade Nesse quesito de alcoolismo Fazer a pessoa parar de beber Coloca em prática E você vai ver isso acontecer Aí na sua casa Que vai voltar a ser um lar, né padre? Bom, primeiramente eu quero que você anote esse telefone Está aí no rodapé da sua televisão Que é o 0800-580-2760 É isso? Exatamente 0800 Atenção, o telefone está no rodapé da sua televisão 0800-580-2760 E queria dizer para você Que o TED-Control Ele vai até o conforto da sua casa Rapidinho Em qualquer lugar do Brasil Exato Tem gente do Brasil inteiro nos assistindo Inclusive pessoas de fora também E a Viviana no Brasil faz com que Esse produto chegue em qualquer lugar aí No conforto da sua casa Inclusive trago um abraço do seu Alie Obrigado do seu Alie E do seu Fernando Sim E eu quero aproveitar a oportunidade Para também agradecer o carinho Da Viviana do Brasil Como você mesmo iniciou dizendo Que é um dos produtos que eu trabalho há mais de oito anos Há oito anos que nós estamos juntos em todos os lugares por onde eu passei E aqui não está sendo diferente Quando o seu Fernando me ligou E o seu Alie Ele falou assim Padre Alessandro O senhor está indo para onde? Eu não podia dizer que estava vindo aqui para a Rede Brasil ainda Porque estava causando muita especulação Enfim E de fato eu estava pensando Se eu ia ficar aqui Ou se eu ia embora do Brasil Mas estou querendo ir embora só o ano que vem Não pode largar nós não Esse ano eu ainda vou ficar aqui Então o que acontece Eu fiquei muito feliz Quando ele falou Padre Eu não sei aonde o senhor vai Eu também não sei Eu não posso nem dizer Mas para onde o senhor for A Viviana do Brasil vai junto O maior prazer E quando vocês descobriram Que eu estaria aqui na Rede Brasil de televisão Imediatamente A Viviana fez contato com a produção aqui da Rede Brasil Do nosso programa E disse Nós queremos estar com o Padre Então muito obrigado a Viviana do Brasil E quero dizer que eu sinto me lisonjeado com a presença de vocês Sobretudo anunciando um produto que eu sempre gostei de anunciar Que é o TED Conto Por quê? Ajudar famílias Porque eu vivi momentos muito tristes dentro da minha própria família Eu já até disse a vocês O meu pai era alcoólatra Sim E nós tivemos momentos de muita tristeza De angústia De sofrimento Por causa do meu pai Que era então alcoólatra E que estava totalmente envolvido com o alcoolismo Quisera eu se pudesse Na época Há 20, 30 anos atrás Ter conhecido E ter existido o TED Conto Eu acho que muita coisa teria mudado Não somente na minha vida Na vida do meu pai Mas na vida da minha família também O que tem acontecido com milhares de brasileiros Eu faço shows aí pelo Brasil afora E por onde eu passo Milhares, milhares de pessoas Vêm me falar Padre, estou muito feliz Com o tratamento do TED Conto Bom, e o que você pode fazer? Se você tem um problema dentro da sua casa Com alcoolismo Você vai adquirir Você vai ligar no 0800 580 2760 Agora você também pode dar de presente Penso eu que esse é um dos melhores presentes Por quê? Porque você está dando de presente Um tratamento que tenha solução Para o alcoolismo dentro da sua família Ou no seu rol de amigos Na sua amizade Ou até mesmo um parente que você conhece E que você quer fazer esse tratamento Ou que você quer dar esse tratamento Até mesmo sem a pessoa saber Como você mesmo disse Vai agir no silêncio Vai agir com a sabedoria É agir com a sabedoria Como ele mesmo disse Eu mostrei para vocês Ele tem uma Ele é concentrado Tem uma concentração muito forte Mas ele não tem sabor E não tem cor Ele não altera o cor A cor não altera o sabor E você pode colocar na água Nas bebidas alcoólicas Ou seja, na cerveja No vinho No uísque Na vodka Na batida Você pode inclusive colocar também Nas saladas frias Isso E aí o que acontece? Essa pessoa simplesmente vai sendo tratada E ela vai tendo aversão A bebida alcoólica Sem mesmo ela perceber Pega o telefone Liga no 0800 580 2760 Eu não sei se a produção preparou o VT Podemos ver? Ah, tem o VT Tem o VT O diretor depois coloca um beijezinho Enquanto nós estamos falando Então a nossa banda toca aqui Tá bom? Vamos lá Solta aí o VT Porque tem um vídeo para falar Do tratamento do Ted Conto Vamos lá Você sabia que o alcoolismo é considerado um problema de saúde pública? E que oito brasileiros morrem por hora em decorrência do abuso do álcool? Você mãe, você esposa já fez de tudo e não teve resultado? Então o que você está esperando para ajudar quem você ama? Ted Conto é a solução para o problema do alcoolismo Com apenas 10 gotinhas colocadas na água, no suco ou até mesmo na bebida alcoólica Em poucos dias você começa a perceber o vício do álcool desaparecendo Ted Conto tem resultado garantido É 100% natural e não tem contraindicação Ted Conto As gotinhas de amor que salvam vidas Peça já o seu Ligue agora para 0800 580 2760 E livre sua família do álcool Tá aí gente Muito bom Vamos fazer o seguinte, padre Quem ligar agora no 0800 580 2760 60% de desconto Vai ter direito ao frete grave Não, não Lá na outra emissora era 70% de desconto Eu trouxe uma novidade O seguinte, ó Qual é a novidade? Você vai poder escolher Eu vou dar duas opções de presente Certo Ou o relógio tecnológico Certo Para você usar no pulso e acompanhar a saúde Certo Ou aquela imagem linda de Nossa Senhora É desse tamanho Não, 70% de desconto aqui Seu Alves, seu Fernando Não, eu assino embaixo Lá na outra emissora era 70% Por que que aqui está dando 60%? 70% de desconto Para quem ligar agora no 0800 580 2760 É com você, maestro Obrigado Vai E é mais ou menos assim Eu sou um peão de instância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em mim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão Andando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Andando, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Vai lá, gaiqueiro Rrrr 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 Ai Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem Ao vivo Nós não vamos chamar o comercial Não vai ter comercial, né? Break Que bom, então Até nisso aqui também a gente se deu bem É tão bom que vamos cortar os breaks E vamos direto Ótimo, aí já tô começando a gostar Mas deixa eu falar primeiro Com o meu patrão que tá aqui É, eu tô de olho aqui no meu patrão Eu queria que ele falasse aqui com a gente Não, você vai pegar o microfone Pra você falar comigo Vem aqui, por favor, doutor Marcos Tolentino Providencia aqui o microfone Tô de olho nele aqui Vem cá, vem cá, doutor Marcos Vem aqui, por favor Obrigado pelo carinho, meu irmão Ô, coisa boa Que bom te ver Obrigado, obrigado, obrigado Seja bem-vindo Oi, Eliane Tenho certeza que vários Gostaria de dar esse abraço em você agora Obrigado, meu irmão Como eu também tive essa honra Muito feliz com a sua presença Sua vinda aqui pra Rede Brasil Televisão Tava fazendo entrevista pra nossa jornalista agora Ela falou Como é que você fez? Você contratou o padre Alessandro Campos? Eu falei não Não contratei o padre Alessandro Campos O próprio sistema As pessoas pediram O que que acontece? Eu tava tentando explicar Eu falei, ó O padre Alessandro Campos ficou Muitos anos na Rede Vida Que é do nosso amigo, colega Determinado momento A Rede Vida Com uma TV Aparecida Pai Eterno É uma TV segmentada Somente para os católicos Então, 99% das pessoas que assistem Só são os católicos E o padre Alessandro Campos Ele é Todo mundo assiste É um fenômeno E show Então Isso aconteceu naturalmente Essa mudança Então quando o padre Alessandro Campos Se manifestou Interesse Ele falou, olha Eu queria ampliar os horizontes Porque eu vejo A quantidade de show Que as pessoas lotam E põe 50, 80, 100 mil pessoas Ele falou Toletino, eu tô com um projeto Quero ir pra Rede Brasil Televisão Na hora eu falei, ó Deve ter tomado um vinho caro hoje Ele não vai querer sair da Rede Vida Tá muito bem, muito tranquilo Mas aí quando eu mostrei pra ele Ele falou, olha Nós somos hoje a quarta rede Sinal Aberta do país Estamos em todas as operadoras de cabo TV, RO Então nós somos uma rede consolidada E entra a quarta rede tamanho do país Aí o padre Alessandro olhou Olhou, paga bem Eu falei, depende O padre Alessandro só pensa em ganhar um dinheirinho Pra pagar as contas O padre Alessandro do Campos Falei, calma padre Calma Nós vamos ganhar dinheiro junto Pago bem Fizemos uma Uma contratação Dentro assim De uma regra muito bacana Mas assim Mas a sua vinda pra cá Pra rede Era muito importante Porque as pessoas Perguntavam pra mim Você é amigo do padre Alessandro? Por que você não leva ele pra Rede Brasil? Falei, como é que eu vou Convencer de tirar ele Que ele tá lá Que não hábito De toda terça-feira Atravessar e fazer o programa Na Rede Vida Aí ele quis Renovar Mudar E só tenho assim Que agradecer A sua presença Super contente Obrigado mesmo Tenho certeza que todos aí Da Rede Brasil Das outras TVs também Que nós somos Amigos de todas elas Graças a Deus Isso mesmo Também estão felizes Com a sua presença aqui Obrigado O padre Alessandro Campos Bom, antes de mais nada Antes de agradecer A Deus que já agradeci Mas Antes de agradecer a você Doutor Marcos Eu queria dizer Pro Brasil Que a minha presença Hoje aqui Ao lado do doutor Marcos Tolentino Que é meu amigo E dentro da Rede Brasil De televisão Não é uma coisa Muito simples Como todo mundo Pensava que fosse É algo muito mais importante Do que simples Por quê? Porque primeiramente Eu estou ao lado De, não do meu patrão Nem de sócio Mas de um amigo Porque Eu falei hoje Inclusive No jornal Que a Rede Brasil De televisão Foi a primeira televisão Que eu coloquei os pés Então eu me lembro Que lá em Brasília Tolentino Me permitam chamá-lo assim Por favor Com todo respeito Eu me lembro Que lá em Brasília Eu estava começando A minha vida Minha vida De músico De artista De comunicador De apresentador E estava nascendo A Rede Brasil De televisão Que era bem pequenininha Até então E De uma forma Muito Monstruosa Essa televisão Cresceu E se tornou Essa potência Que é hoje Sendo a quarta A quarta maior Rede de televisão Do Brasil Do país Hoje ela pega Em todas as capitais Em todo o Brasil Sem contar que Hoje todas as televisões Inclusive a Rede Brasil De televisão Também tem os seus aplicativos E pega pela internet Pelo canal do Youtube Em todo o mundo Bom Tudo começou Na Rede Brasil De televisão É por isso que eu estou aqui Porque quando eu cheguei Em Brasília Que eu não sabia O que era comunicação Eu não conhecia Essa câmera Que está aqui Na minha frente O Tolentino Abriu as portas Da Rede Brasil Lá no prédio Brasil 21 Em Brasília E eu comecei lá Numa grua E comecei a fazer As minhas primeiras reflexões E assim eu comecei A aprender A fazer televisão De repente as coisas Mudaram Eu também mudei Eu saí de Brasília E as coisas foram crescendo Mas a nossa amizade Sempre foi muito fiel O Tolentino Acompanhou muitas vezes Várias situações Da minha vida Da minha família Sempre foi muito Muito companheiro Muito amigo Muito irmão Independente de eu estar Em outras televisões E foi o que ele acabou De falar Todos os amigos Questionavam ele Poxa Tolentino O padre Alessandro É seu amigo Não sai da sua casa Está lá sempre tomando Vim com você Vocês estão sempre Jantando juntos Viajando juntos E por que ele não está Na Rede Brasil De televisão O doutor Tolentino Nunca E eu não vou nem dizer Doutor Tolentino Um amigo Tolentino Nunca disse pra mim assim Deixa tudo e vem pra cá Sai daí Vem pra cá Que aqui você vai ter Tudo que você precisa Tudo que você quer Ele sempre me respeitou E aguardou o momento certo E o momento certo Quem decidiu Fui eu Eu que liguei pra ele Quando ele estava em Miami E lá fazendo um tratamento E disse pra ele Tolentino Estou fora da Rede Vida E ele falou Você não está desempregado A Rede Brasil De televisão É sua Você pode ir pra onde Você quiser Padre Alessandro Você tem a capacidade Pra ir pra Globo Pra SBT Pra Record Pra Band Pra Rede TV Aonde você quiser ir Eu posso abrir O Mário Abençoou Aquele alma viva Tolentino A galera está com um bigode Lindo, maravilhoso O único herdeiro Eu quero ver se eu sou herdeiro Também Eu também quero ser O menino nasceu Já com a cabeça virada Pra lua Ele vai ver o que vai ser Trabalhar e pagar contas Você acha que a vida Você acha que a vida é fácil Dá um close ali Dá um close ali por favor No Marquinhos Que é a doutora Vanessa A esposa do doutor Marcos Tolentino Uma mulher fantástica Especial também na minha vida Uma amiga A minha mãe ali do lado dela A Thalita O Luíte Meu cunhado Mas ó O Marquinhos é o herdeiro Os patrocinadores aí Os patrocinadores Que está nessa batalha Sempre apoiando a televisão E essa equipe também Que lutou Seus músicos Ó Vai ter aniversário da Vanessa Cuidado que a Vanessa Vai querer fazer na permuta Pra vocês tocarem lá Conheça a Vanessa Eu conheço Aquela é dura Pra sair um trocado Lá de casa Viu Aquela não é fácil não Doutor Eu quero terminar aqui Vamos deixar você à vontade Queria também Te falar aí Que tivemos o apoio Também da rádio imprensa Verdade Matilde aí Várias chamadas Eu mesmo no carro Assim por perto Tinha umas quatro chamadas Eu escutei também Outros colegas também Ligando Tolentino Manda o material Quero divulgar O Padre Alexandre do Campos Que as pessoas pedem Eu estava comentando aqui Eu vou atrapalhar um pouquinho mais Não, você que manda Vamos lá É, mais ou menos O que eu percebi Dentro dessa Dessa posição Do Padre Alexandre do Campos As pessoas O bem que ele faz Ele fala Ah, minhas velhinhas Você que cuidou da avó dele Como a mãe Como a irmã Então Deus o abençoa Como cuida da mãe Cuida da irmã Cuida dos amigos Então o trabalho dele Por que as pessoas gostam dele Por que as senhoras As novinhas Até nós gostamos Do Padre Alexandre do Campos Acredita isso Até nós Homens aqui Adoramos o Padre Alexandre do Campos Que ele é querido Ele é um homem realmente De Deus Que veio fazer a diferença Através da música Da oração Então obrigado Padre Alexandre do Campos Você estar aqui E fazer tantas pessoas Milhares de pessoas Aí do Brasil Feliz Felizes também Nas casas dele Obrigado Obrigado Deus abençoe você Muita paz Muitas bênçãos na sua vida E obrigado pelo carinho Respeito Obrigado Obrigado a todos aí Maestro Eu ia cantar O Chico Mineiro Mas o Dr. Marcos Tolentino Gosta daquela música Tocando em frente Mas pode tocar O Chico Mineiro Você tem aqui Até amanhã de manhã Para trabalhar Eu vou tocar Até amanhã de manhã Não Cortamos os breaks Todos Para você trabalhar mais Ah não Já não Ele já É só você abrir a porta E dar um pouquinho De liberdade Que já começa Eu não vou trabalhar Até amanhã não Tá pensando o que Vamos lá Nós vamos cantar O Tocando em frente Para homenagear O Dr. Marcos Tolentino Que é uma música Que ele gosta E depois de canto O Chico Mineiro Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sem Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flores Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Penso que cumprir E aí Pois é Seja simplesmente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo o que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. O governo do Pará criou as Usinas da Paz para transformar a vida de milhões de pessoas. Por Cleidiane, aqui do Guamá. Fiz o curso na usina e já estou ganhando meu dinheiro. Por Dona Josi, de Ananindeua. Tudo que eu sei de costura, eu aprendi aqui. Com nove usinas da Paz entregues e 40 em construção. O governo do Pará sabe que ainda há muito a ser feito. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. A Prefeitura de Belém e o consórcio vencedor da longa licitação para a nova limpeza urbana de Belém assinaram o contrato no dia 7 de fevereiro. O início da operação em todos os bairros foi anunciado para até 90 dias. 16 de fevereiro. Prefeitura de Belém lidera uma comitiva com vereadores até o Rio de Janeiro para conhecer a vitoriosa operação da nova empresa de limpeza urbana. E conseguiu antecipar em cerca de 30 dias o início dos serviços. Enquanto isso, a Prefeitura segue com limpezão para minimizar os impactos da crise da coleta do lixo. Resultado de dramas atuais e outros históricos. E diminuir os transtornos sofridos pela população. Em abril de 2024, o novo sistema de limpeza de Belém vai dar um salto de qualidade. Belém. Superando dificuldades. Melhorando realidades. Acesse a província do Pará e saiba sobre os principais acontecimentos do Estado, Brasil e do mundo em um só lugar. É o seu portal de notícias trazendo assuntos sobre saúde, esporte, educação, economia, política, tecnologia, entretenimento e muito mais. E você também pode participar com a gente interagindo em nossas redes sociais. Ou mandando sua denúncia e sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. Noventa e um nove oito dois dois quatro dois oito dois sete. A província do Pará. A credibilidade está no ar. A rede Brasil de televisão e há dois filmes numa grande parceria. Vem trazer para suas sessões de filmes, títulos novos, superproduções e longa-metragens premiados. E agora a mamãe saiu de férias. Ataque dos zumbis. Lar doce lar, ou não. Batalha dos zumbis. Em busca do portal mágico. O mestre dos jogos, um, dois e três. Em busca do paraíso. O duelo final. No limite. Piloto de elite. Assassinos anônimos. Diablo, a última corrida. Arn, o cavaleiro templário. Aceleração máxima. Falsidade. Grito de pânico. Sono mortal. Jack estripador, a história não contada. Thor, lendas de Valhalla. E Alan, uma súbita paixão. Todos em qualidade Full HD e 4K. Agora seus finais de semana estão mais divertidos. Rede Brasil de televisão há 15 anos ligada em você. O Mercadão da Saúde apresenta mais uma super novidade. Ora Pronobis, BV Nutrition. Para você que sofre de artrite, artrose, reumatismo e dores no corpo por conta do desgaste nas articulações. O Ora Pronobis acaba com as dores no corpo com pouco tempo de uso. Pois ajuda na redução e eliminação das inflamações. E tem mais. Combate da diabetes. Pressão alta e colesterol. Agindo diretamente no controle do açúcar, sal e gordura. Não perca tempo. E ligue agora para a nossa central de atendimento. 999691011 ou 98483 5522. Ora Pronobis, BV Nutrition. É no Mercadão da Saúde. Compromisso com sua vida. andere vídeo. Não perca tempo. E se remue agora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL